A CIDADE NO BRASIL Duarte Cordeiro, vice-presidente da CML, esteve presente na cerimónia de abertura. É muito importante ser uma realidade para todas as pessoas, é gratuito, a entrada é livre, todas as pessoas podem vir divertir a todas as horas, até por causa de apagirirmos um bocadinho a quantidade de pessoas que estão. O enorme sucesso que está a ser é a prova que vai mesmo ao encontro da expectativa que todos tinham de ter um Natal na sua cidade, na rua, em diversão com as suas famílias. Durante um mês, com acesso gratuito para todos, nas 52 barraquinhas do Mercado Natal, poderá ainda encontrar artesanato português, produtos regionais, moda, acessórios e doçaria de Natal.